Oi pessoas do meu canal! Hoje nós vamos fazer aquele tour pelo ateliê para vocês verem as bolsinhas que saiu essa semana. Eu gosto de mostrar para vocês terem uma ideia do que está mais sendo vendido agora em termos de temas, de lembrancinhas para aniversário, o que as pessoas estão mais personalizando, as cores que o pessoal está gostando. Então é legal a gente passar por essas bolsinhas que a gente produziu essa semana para vocês terem uma ideia. Algumas já foram, mas a gente ainda tem umas quantidades legais aqui para mostrar para vocês. Então, bora lá! Começando aqui por essa mochilinha. Essa mochilinha, gente, ela é uma mochilinha toda no plástico cristal, a frente só que é feita com nylon 600 e tactel, né? No caso, é sublimação e ela tem essas alças reguláveis, tá? Essa mochilinha costuma fazer muito sucesso e nós fizemos 50 unidades dela, isso mesmo! E está indo para o correio, a gente deixou aqui, está contando, verificando tudo para enviar para o correio. Agora, segura aí que vocês vão ver uma mochilinha que foi o sucesso essa semana. Quando eu postei, o pessoal ficou muito interessado nessa mochila. Então, olha só, essa mochila aqui, gente, deixa eu colocá-la aqui na minha baguncinha. Ela é uma mochilinha 3D, olha só. Ela tem esse efeito aqui que a imagem salta um pouquinho para fora e a gente chama de 3D. Essa técnica 3D, eu ensino para quem está lá no clube da aula, viu? Não tem costuras e a mochilinha não tomba para frente, a parte 3D. Então, são segredinhos de Jana Cicrala. Olha só, com alças transversais, aqui vem uma etiquetinha externa com o nome da criança, que isso também é uma criação de Jana Cicrala. Então, olha só, essa mochilinha foi um sucesso essa semana. Feita no verniz, tá? Olha só, no verniz. A gente tem mais dela aqui, ó. Olha só. Essa daqui da Sky, olha só, da Patrulha Canina, também feita no verniz. Olha que linda, gente! Essa cor de verniz está perfeita, ó. E o efeito que eu falei para vocês, ó, sem costura e não cai para frente, tá? Quer aprender? Se inscreve no clube da aula, gente. O link da inscrição está aí na descrição do vídeo, tá bom? Só por R$ 26,90 por mês você vai aprender todas essas coisas lindas e maravilhosas. Agora, vamos lá que a minha baguncinha... Ai, meu Deus! Que vergonha de mostrar essa bagunça. Vamos lá! A gente está organizando aqui também essa, que é com correntinha, vivo encapado dourado. Eu ainda estou fazendo aqui, ó, a colocação das correntes nas laterais, tá? A gente está terminando, por isso que elas estão aqui em cima. Mas olha que fofa, gente! A gente usou aqui o verniz branco. O verniz está muito em alta, já deu para perceber aí, né? O verniz está muito em alta, o pessoal está pedindo muito. Bom, essas aqui são algumas imagens, tá? Que uma cliente nos pediu. Porque quem é do clube da aula, a gente já fornece as imagens prontinhas. Mesmo para quem não tem imprensa térmica, a pessoa pode começar aí o negócio dela comprando as imagens, tá? Então, a gente já fornece essas imagens no tamanho, no tema que a cliente quer, só para ela montar já as bolsas dela. Gente, são imagens nossas, imagens que a gente usa aqui no nosso ateliê, que fazem sucesso, que as clientes amam. Imagens com capricho, com bom gosto, porque eu acho que a imagem, ela vai dizer 70% da beleza da sua bolsa, tá? Ela vai ser 70% da beleza da sua bolsa. Então, uma imagem bem feita, uma imagem bem centralizada, uma imagem que remete um bom gosto nas cores. Tudo isso vai fazer com que você acrescente bastante no seu trabalho aí, no seu visual, né? Das suas bolsas também. Agora, vamos passear mais um pouquinho. Vamos aqui para a gente ver mais opção da mochilinha 3D. Essa aqui ainda não está finalizada, né? A gente ainda está terminando. Olha que legal, gente. Baby Shark! Que legal! Essa é uma das opções também que está saindo aqui. Mochilinha 3D. Vamos aqui agora para a máquina de costura, para a gente ver um pouquinho mais da quantidade dessa mochilinha, tá? Ó, lembrando aqui, ó. Nome na etiquetinha. Por que que eu coloquei, eu criei esse nome na etiquetinha, gente? Porque muitos pais reclamavam que a bolsinha com o nome aqui tirava utilidade para os convidados. Imagina o Miguel, por exemplo, convidadinho da festa, usando a mochilinha com o nome de Larissa nas costas, né? Eu acho que não dava muito certo. Apesar de ter ainda clientes que fazem questão do nome na imagem. Mas isso aí, gente, é uma questão de preferência, de gosto. 70% hoje em dia dos meus clientes pedem o nome na etiquetinha, tá? Eu fiz isso para a festinha do meu filho de um ano. Eu fiquei nesse impasse. Eu quero uma coisa personalizada, mas eu não quero tirar utilidade da bolsa. E aí, eu falei, então, por que não a gente colocar o nome na etiqueta? Que todo mundo vai usar. E eu vi pessoas, depois de anos, usando essa mochilinha com esse nome na etiqueta. Aqui, eu coloco a minha logo e o telefone. Olha só. A gente, a gente queima aqui as laterais. Porque essa nossa etiquetinha a gente produz no próprio Tactel com nylon dublado, tá? E a gente ainda está finalizando essas aqui. A gente vai queimar um pouquinho aqui, ó. Com isqueiro para poder não ficar esses fiapinhos para fora. E aí, eu falei, não. Vou fazer uma mochila personalizada para o meu filho com o nome, porém, sem tirar. E as pessoas não tiraram a etiqueta. Vi as pessoas usando, depois de anos, a mochilinha que eu dei de lembrancinha de aniversário. E as pessoas não retiraram a etiqueta. Achei muito legal. E eu vi que, realmente, a personalização deu certo fazendo assim. Vamos passear mais um pouquinho. Porque eu estou com um pouco desorgulho dessa bolsa que eu fiz. Assim, gente. Aqui, ó. Porta maquiagem. Alguns compartimentos térmicos. Eu ainda estou terminando, tá? E aprimorando. Até falei para as meninas do clube, gente. Não tira por base, não. Ainda estou aprimorando aqui. Porque esse aqui já é uma área mais da costura criativa, né? E aí, tem que ter mais detalhezinho. Então, eu fiz essa daqui. Eu fiz na descrença. Falei, não vai ficar bom, não. Aí, ficou bom. E agora, eu vou fazer uma melhor ainda. Vamos passear aqui nessas sacolinhas que estão aqui. Então, gente. Agora, vamos para essas sacolinhas aqui. Olha que fofucha essa mochilinha. Olha só. Que gracinha no azul bebê. Lembra que eu estou falando para vocês da etiquetinha? Como é sucesso? Então, é sucesso por aqui. Então, olha só. Essa daqui, gente. Caverna do Dragão. Olha só. Que nostálgico esse tema. É uma necessaire. Ó. É uma necessaire que tem aqui uma alça. Tá vendo? Bem útil, viu? Dá para guardar muita coisa nela. E agora, vamos para essa daqui que está linda, linda. Se prepare para a beleza. A beleza que está por vir. Olha só. Que coisa mais linda essa bolsa, gente. Olha só. Mais uma com opção de nome na etiquetinha. Aqui dentro dela tem uma alça transversal. A gente coloca por dentro para namassar, tá? Que aí, depois, quando a mãe for lá fazer... Colocar no expositor da festa. Ela só encaixa aqui, ó. E pronto. Uma bolsa transversal. Super útil. Tem essa aqui na versão da Ariel. E tem aqui na versão azul. Cadê a azulzinha? Quero mostrar para vocês. Deixa eu mostrar a versãozinha azul dela. Olha só. Azul com verde. Ai, gente. Que linda. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, gente. Eu sou encantada com esse trabalho. E é tão legal trabalhar com bolsa personalizada. Além de ser muito fácil de você vender. Você tem a possibilidade de todo dia estar trabalhando com temas diferentes. Dá uma revigorada, sabe? Dá um gás, assim, que é tão legal você ficar pensando aí. Quem costura sabe como é essa emoção. A gente costurar um produto e ficar naquela expectativa de como vai ficar no final. Pois é. A gente sente isso aqui várias vezes por dia. Isso aí, ó. É muito bom. Agora vamos para cá. Sacolas e mais sacolas. O que é isso aqui? Que nem eu sei. Ah, tá. Isso aqui é estojo. É um estojinho que eu chamo de estojo simples. Porque ele não tem acabamento em vivo, né? Que é, no caso, esse acabamento, né? Que dá uma estrutura para a bolsa. Porém, a gente vende ele mais em conta. Esse aqui, por exemplo, a gente está vendendo ele a R$8,90 cada um. E assim, gente. Dá para você fabricar na máquina doméstica tranquilamente. Ele não pesa, tá? E é um estojinho super útil. Olha, esse daqui, na verdade, é uns adicionais. A gente fez 41 unidades dele. E depois a cliente pediu mais, um pouquinho. Então, a gente fez, tá? Tem a mochila da Brilha, Brilha Estrelinha, é, gente? O tema da festa é Brilha, Brilha Estrelinha. E essa mochila aqui, ó. Ela é com porta-garrafinha, tá vendo? Olha que legal. Né? Em verniz também. Mais um na etiquetinha. Agora, vamos passar aqui para baixo. E vamos mostrar essa lancheira térmica que a gente fez para um hospital em Campos Belos, Goiás. Gente, nós fazemos 90 dessa daqui. E essa daqui também é uma, um adicional, tá? Ela pediu mais 10. Então, assim, é bom quando a gente faz um produto e o cliente gosta. E pede mais depois, tá bom? Ó, ela é térmica, gente. Toda térmica. Olha que legal. Feita na espuminha, forradinha, tá? Então, é uma lancheira com tamanho ótimo. Realmente cabe uma marmita. Até mais. E é isso. Vamos aqui agora nessa? Bom, essa daqui é uma bolsa super pasta, né? Uma pasta grandona. Que uma cliente pediu para dar de presente para os padres da igreja, tá? Levarem, né? As suas, seus pertences, né? Ó, então é uma pasta super legal e útil, tá? Todas aqui estão esperando para serem levadas para a casa de seus donos. Todas vão ser adotadas, né? Ah, tá. Essa daqui, quem não viu ainda, quem não sabe, nós fazemos mochilas escolares também. Olha que linda. Com esse carrinho aqui com rodinhas, as rodinhas ajustáveis. Quer dizer, alça ajustável, rodinha de silicone, tá? Também feito no verniz. Olha, super lindo. Coloquei esse pompomzinho aqui para dar aquele charme. E as crianças alucinam com esse pompomzinho, tá? Elas amam. Aqui dentro, gente, esse é o kit infantil, tá? Que é para crianças até sete anos. Aqui tem um saco roupa suja e limpa. Tudo isso eu ensino lá, aonde, gente? Clube da aula. E também nós temos o curso do kit escolar, tá? Ó, essa lancheira aqui, ela é toda feita no neoprene. Você pode colocar na máquina de lavar que não estraga. Lavar quantas vezes for preciso. E ela, ó, que gracinha, vira uma mochila também. Se a pessoa quiser, a criança quiser colocar nas costas, tá? O que é isso aqui? Vamos ver agora. Muita coisa. O que é isso aqui? Ah, é uma térmica, gente. É uma mini térmica, que é uma lancheirinha de neoprene também. Eu gosto muito desse material, gente. Ele é térmico, anti-impacto, impermeável, antimofo. Um material que dura a vida inteira mesmo, ó. E ela tem imagem na frente e imagem nas costas, tá? Uma lancheirinha aí, ó, pra levar pra passeio. Colocar a frutinha, colocar a garrafinha d'água de até 300ml cabe aqui. E é super útil também. Agora, pulando pra cá. Pulando pra cá, a gente vai pra última peça, né? Que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje. Que é esta linda bolsa frente e verso. Ela tem dois zíperes. Tem um zíper na frente, tem um zíper no verso. A mãe pediu pra personalizar nome a nome. O nome, aqui, ó, gente. Agora a gente tem uma coisa diferente aqui. Nome da criança na imagem, personalizado. E o nome de cada convidado personalizado em etiquetinha. Então, ó, cada bolsinha dessa tem uma personalização diferente. Tá vendo? Então, olha só que ideia legal. E foram, ó, várias. Pra finalizar mesmo, que eu esqueci de mostrar pra vocês as máscaras, né? É o momento das máscaras aí. A gente fez máscaras de várias teminhas infantis. A cliente pediu 40 pra volta às aulas dos filhos. São 20 femininas e 20 masculinas, tá? E aí a gente fez aqui também, né? Então, é isso. Então, é isso. Você viu um pouco aqui da minha baguncinha, né? Do que a gente faz aqui no nosso ateliê. Você gostou? Se interessou? Então, eu vou te dar umas diquinhas muito legais. Então, gente. Eu tenho um projeto que se chama Clube da Aula. É uma comunidade onde vocês têm acesso a uma plataforma exclusiva. Você pode acessar de qualquer dispositivo online. Você fica ativo enquanto quiser. E enquanto quiser fazer parte, você vai continuar assistindo as aulas. Quando você não quiser mais, é só pedir que a gente retire a sua inscrição, tá? É uma mensalidade de R$ 26,90 por mês. Você já, dentro da comunidade, você já tem 50 aulas prontinhas. Assim que você se inscrever, você já vai ter direito a acessar essas 50 aulas que estão prontinhas, linkadas com moldes prontinhos pra vocês. É só assistirem a aula, imprimir os moldes e começar a fazer as bolsinhas de vocês. Eu convido pra quem não faz parte ainda, vim conhecer esse universo das bolsas personalizadas. São bolsas que se vendem por si só. São bolsas fáceis porque são personalizadas com nome, né? E as clientes gostam muito. E você também vai ter acesso a um WhatsApp que fica lá 24 horas aberto. Não tem esse negócio de fechar e abrir e ninguém poder conversar. Pra justamente você poder compartilhar as suas experiências com outras pessoas. E as meninas também ajudarem os meninos, né? Ajudar umas uns, os outros. Nossos alunos, a gente se ajuda. Eu ajudo eles, me ajudam. É uma troca maravilhosa. Então, realmente, é um projeto light, tranquilo. É um projeto, assim, simples, né? Eu sou simples. É um projeto simples. A gente aqui tem um ateliê simples, nada assim grandioso, mas que a gente consegue produzir aí até 4, 5 mil bolsas por mês. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. Convidar vocês pra esse universo. Você que gostou do tour aí no ateliê. Você que já tá me assistindo aí uns videozinhos, já tem um tempinho. E tá sem coragem. Então, ó, só você acessar o link que tá na descrição desse vídeo ou você se inscrever aqui neste número. Você pode mandar uma mensagem pra gente por esse número que a gente faz a sua inscrição. Pode ser no cartão de crédito ou pode ser no boleto. Isso mesmo. A gente abre boleto. Sem fidelização, sem tempo necessário. Você tem que fazer 6 meses, 1 ano pra poder tá entrando. Nada disso. Por que? A gente confia tanto no nosso projeto que a gente sabe que quando você entrar, você não vai querer mais sair. Porque vai ser tão enriquecedor pra você. Você vai lucrar tanto e transformar o seu ateliê num ateliê de sucesso que vai te gerar uma renda mensal muito satisfatória. Eu tenho certeza. Então, se inscreve aqui. Chama a gente aqui no WhatsApp que a gente vai estar respondendo você. Vai estar te ensinando detalhadamente como você faz pra fazer a sua inscrição. E quem não quiser chamar a gente aqui no WhatsApp é só fazer a inscrição no link que tá aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.